E nesse vídeo tudo sobre o grande lançamento da Maze Fit, o novo Bip, finalmente a Maze Fit recheou o produto com funções aí bacanas, tá bem completão, mas vamos ver se ele realmente tá valendo a pena, se é uma boa compra. Sem mais enrolação, bora conhecer o Bip 5. Então tá aí o lançamento, a Maze Fit Bip 5, na descrição tem o link de compra dele. Eu já comprei o meu, eu comprei aqui nesse vendedor, que é um representante aí da Maze Fit, vende somente a Maze Fit, muito bacana, muito seguidor, mais de 100 mil, nota altíssima, é ouro aqui no AliExpress, então não tem erro, pode comprar sem medo, eu sempre compro aqui também. Então o link de compra aí embaixo, tem também os links dos meus grupos no Telegram, lembrando que tá rolando a promoção Grandes Marcas, lá todo dia tá tendo cupons novos e promoções relacionadas a essa grande promoção, a esse grande evento do AliExpress. Ok? Então dá uma olhada lá nos grupos. Vamos ao que interessa, como eu já falei, comprei o meu já, assim que chegar eu vou trazer pra vocês o review, comparativos e tudo mais. Você tem aqui a promoção do momento, se você assistir esse vídeo depois dessa promoção, provavelmente o preço vai aumentar, tá? Então você tem aqui R$65,00 de desconto da promoção, lá nos meus grupos você encontra vários outros cupons pra utilizar, mas aqui você pode utilizar também o cupom que tá na descrição, LEO30, aí sai pro R$422,00. Show! Eu paguei mais ou menos isso, só que eu usei um outro cupom que tá lá no grupo, tá? Sai com preço legal. Sobre taxações, vejo que muita gente está em dúvida. O que está acontecendo, né? O governo lançou um programa, porém o AliExpress ainda não aderiu, eles estão negociando pra tentar chegar no formato melhor pro AliExpress, pelo menos. Então tá igual sempre foi, tá? Mesma coisa, importou, pode ser taxado ou não. Eu importei nos últimos 2, 3 meses, com certeza aí 40 smartwatches ou até mais. Desses 40 smartwatches eu fui taxado em 1, tá? Antigamente, desses 40 smartwatches provavelmente eu não seria taxado em nenhum. Então assim, a chance aumentou um pouquinho, tá? Um pouquinho ali pra ser taxado. Mas é praticamente a mesma coisa e quando alguém é taxado em smartwatch, a taxa é tranquila, tá? O que não recomendo muito importar no momento é mais smartphones, que eles estão taxando bastante, alguns até sendo devolvidos. E produtos maiores, notebooks, tablets, é mais complicado de importar no momento, tá? Mas smartwatches, até o momento, tá tranquilo, como falei. Sem mais enrolação, vamos lá ao produto, que é o que interessa. Aqui você tem um resuminho já mostrando tudo que ele tem a oferecer. Finalmente o Bip ganhou uma tela gigantesca, ficou bem grande mesmo essa tela e bem legal. Pelo menos na foto aqui parece que ela é curvada, né? Que nem o Bip, Bip não. Que nem o Mi Band 7 Pro, né? Que tem uma tela curvada, aparentemente é uma tela curvada. Tem a Alexa novamente, finalmente. Obrigado a Maze Fit, né? Se você pega o Bip 3 e o 3 Pro, eles não têm a Alexa. Eles perderam, uma coisa que a galera chiou, ficou chateada. Agora tem a Alexa de novo e tem GPS. Ou seja, eles pegaram tudo que o Bip pode oferecer de melhor e colocaram aqui nesse produto. Ficou sensacional. Na geração anterior, na linha Bip 3, a gente teve um problema. Por quê? O Bip 3, ele veio bem caro, não tinha Alexa, não tinha GPS. Mas ok, depois de um tempo, pelo menos baixou de preço, ficou interessante. Hoje ele é interessante. Hoje ele custa na casa 200 reais no Aliexpress. Está bem barato e muito bom. Mas o grande problema mesmo foi no Bip 3 Pro. Ele veio com GPS, mas não veio com Alexa. E no lançamento ele custava mais de 700 reais. Custava quase 800 reais há um ano atrás. Só você buscar os meus vídeos aí, você vai encontrar esse preço. Então assim, não fazia sentido nenhum. Tanto que eu não recomendei. Falei, ó, é um bom produto, mas não está com o preço certo. Quando cair o preço, vocês compram. E foi o que aconteceu. De uns 4 meses para cá, ele caiu de preço. Caiu para casa 200, tinha até promoção por 350. E aí eu recomendei. Falei, agora é o momento, vale a pena, porque tem GPS. Tem uma configuração legal. Esse aqui, eles foram mais espertos. Eles pegaram já um conjunto muito bom. Já tem GPS, já tem Alexa. Colocaram uma tela gigantesca. Beleza, não é AMOLED, mas é uma tela gigantesca. E com qualidade. Por um preço competitivo. Vocês viram com os cupons, sai por um preço muito bom. Sai abaixo dos 500 reais. Nesse momento, no lançamento, pelo menos, está saindo na casa dos 400 reais, que é um excelente preço. É um bom preço para um BIP completão. Por exemplo, o BIP U Pro no lançamento era isso também, uns 500 e poucos reais. O BIP U Pro também tinha GPS e Alexa. Então, o preço dessa vez veio correto. Esse é o preço correto para um BIP no lançamento. Mas, enfim. Vamos lá, descendo aqui a página, mostrar para vocês o que mais o smartwatch tem a oferecer. Agora, são mais de 120 modos de atividade física. Finalmente, a linha BIP com mais de 100 modos. Normalmente, tem 60 modos, 70 modos. Esse aqui tem mais de 100 modos. Está um pouco pequena a imagem. Deixa eu ver se eu consigo comentar para vocês aqui. Então, mais de 120 modos. Ele reconhece 7 modos de atividade física. Tem o recurso de VO2 Max, sensacional. E outros recursos avançados para atividade física. 4 sistemas de posicionamento. Finalmente, a linha BIP também ganhou suporte a apps. Então, você consegue baixar apps na memória, assim como o GTS 4 Mini. Ele não vai ter a memória para músicas. O GTS 4 Mini também não tem. Mas, ele tem a memória para apps. Então, muito legal. Você tem mais... Mais não, né? No caso, 10 dias de bateria, que é excelente. O BIP 3 tem 14 dias. O BIP U tem 9 dias. Esse aqui ficou no meio do caminho. 10 dias. Porém, ele tem mais recursos e uma tela maior. Então, dá para entender. Por que ele tem um pouco menos de bateria em relação ao BIP 3, tá? E mais que tem de interessante aqui. Monitoramento no baixo de tudo. Prentemente, batimento, oxigênio. Sono. Deve ter o sono REM. Ele tem aquele recurso que eu gosto muito. Que é a medição com um toque. Ele faz 3 emissões com apenas um toque. Muito bom. E ele também avisa se tiver um batimento alterado, muito baixo ou muito alto, tá? Não sei se ele tem o oxigênio, mas pode ser que ele tenha também. No review eu mostro para vocês. Mais de 70 watt faces para baixar. Legal. A tela prometeu nenhuma resolução boa. Continua com o botão central aqui na lateral, padrão da linha BIP. Muito bom. Então assim, gostei do conjunto que o smartwatch traz. Tela grande. 1.91 realmente é uma tela grande. Tem tudo para ser uma tela aí de uma qualidade muito boa. Como eu falei, não é AMOLED, mas ok. O smartwatch entrega muita coisa. Provavelmente se tivesse AMOLED ele custaria na casa dos 600 reais, 700 reais. E aí não fica tão competitivo. Eles quiseram deixar um negócio mais competitivo. E não só isso. Eles não querem que a linha BIP bata de frente com a linha Mini, por exemplo, que é uma linha superior que tem AMOLED. Então eles querem deixar a linha BIP um pouco abaixo mesmo. Até por isso não tem AMOLED. O que mais? Aqui é a parte de watt face. Muito watt face. Muito gostei dessa daqui. Tem esse 10.09. Aliás, todos tem, mas tem esse 10.09 bem grande aqui. Ficou bem legal. Até parece uma tela AMOLED. Ficou bem interessante. E realmente a tela parece curvada. Ficou legal. Ficou muito bom. O preto e branco eu não curti tanto. Realmente não me chamou muito a atenção. Ó, eu tenho os microfones aqui, ó, duplo pra parte da Alexa. Tanto que eu comprei o preto mesmo. Eu acho que o preto vai ser mais bonito, tá? Mas isso é uma questão de gosto. Continua levinho. 26 gramas. Continua relativamente fino. Não é tão fino quanto os modelos anteriores. Mas é fino ainda. O modelo anterior, ou BPU, eu não lembro qual que é. Ele tem 9.9 milímetros. Realmente muito fino. Esse é um pouquinho maior, mas ainda bem fino. Ainda bem tranquilo e muito leve. Pra quem não sabe, a leveza é uma característica da linha Bip. Sempre foi muito leve e muito confortável. Esse aparentemente vai ser assim também. E você tem a loja aí de apps com dezenas de apps pra baixar. E jogos também pra baixar no seu smartwatch. Ah, ele também tem o microfone pra chamadas. Esqueci, né? Também tem a parte chamadas. Eu não lembro de Bip ter chamadas. Essa é uma novidade também. Mais uma novidade. A parte chamadas aí da linha Bip. Que sensacional, tá? Não sei se vai ter um Bip 5 Lite. Algo assim. Possivelmente vai ter. E eu vou ser da estratégia. Porque eles vão lançar os dois ao mesmo tempo. Eu vou lançar o Bip 5, que é o mais top. Provavelmente depois vem aí um Bip 5 Lite. sem GPS, né? Por uns 350, algo assim, tá? Seria interessante um modelo desse estilo. Provavelmente eles vão lançar mais pra frente. A Alexa finalmente voltou. Muito bom. Você tem aquele menu completão que ele mostra o resumo diário. Previsão, seu sono, bateria, a nota do app Pai. E assim vai. Ele tem também uma novidade aqui, ó. Você tem os cartões com resumos e funções rápidas. Olha que legal. Isso aqui ficou bacana, hein? Ficou muito bacana isso aqui. Quem tem esses cartões normalmente é a linha mais de treino. Como a linha Trax, Falcon. Ficou top. Mais de 120 modos já comentei. GPS, bacana. O que mais? Ah, aqui pra você compartilhar suas atividades com alguns apps. O Strava, o Adidas Running, Apple, entre outros apps. Google Fit. Ficou muito legal isso aqui também, tá? Importante ter. Muita gente gosta desses recursos. E o monitoramento 24 horas por dia. Do batimento, do oxigênio, do estresse, do sono. Eu não vi se é sono reino. Vamos ver se a gente acha essa informação, né? Mas do batimento do oxigênio é automático. Muito bom. Isso é muito importante. E a linha Bip agora bem completona com todos esses monitoramentos automáticos. Embaixo um plástico texturizado bacana. Remoção da pulseira. Olha, sai de som aqui pra chamadas. Ficou sensacional. O conjunto desse Bip ficou sensacional mesmo. Sono. Monitoramento do sono. Monitoramento da qualidade. Qualidade da respiração. Enfim, qualidade do seu sono também. Ele não fala do sono reino. Em nenhum momento ele cita o sono reino. Possivelmente não tenha, tá? Mas eu confirmo pra vocês no review. Mas pelo menos do oxigênio e do estresse tem automático. Que já é muito bom. Já fica bem completão. Até 10 dias de bateria. Aqui algumas funções extras. Controle da música celular. Você tem aquele sistema que pode criar uma agendinha, uma lista. O que mais? Encontrar smartphone. Enfim, aquela coisa de sempre. Aqui tem algumas informações a mais. Eu não vi se ele tem 5 ATM. Realmente essa informação eu não achei. Fala que é a prova d'água. Mas aqui, IP68. Não vi se ele tem 5 ATM. Não deixa claro se tem. Aparentemente não. Porque ele não deixa claro. Mas enfim. Acho que a forma é muito completo. Muito completo mesmo. Mandaram bem nesse BIP. Vem com funções bem interessantes. Um conjunto bem acertado. Como falei. Veio com o preço certo. Não seja o mais baratinho de todos. Ainda é um produto com um preço um pouco mais elevado. Mas ele iria com o preço correto dessa vez. E muito completo. Com certeza uma ótima opção. Na descrição tem o link de compra dele. Assim como eu chegar eu trago para vocês o review. Fico por aqui. Até o próximo vídeo.